Aleluia! Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Pelo século, meu século, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus. Aqui neste lugar É varão de fogo, varão de guerra Pra guerrear E você que veio Vem aqui buscar Sai daqui pra isto É só a Cristo se entregar Com o meu corrão Entregue pra ele seu coração Pois esse convite pra ele estar Quando o violão de fogão Com seu recado, seu Deus me cadar Entregue pra ele seu coração Pois esse convite pra ele estar Quando o violão de fogão Com seu recado, seu Deus me cadar Entregue pra ele o seu caminhar Confia nele, sem dúvida Tudo ele fará Entregue pra ele, manda a sua dor Desconfia nele, sem saber O violão de fogão Pois esse convite pra ele estar Quando o violão de fogão Entregue pra ele o seu coração Pois esse convite pra ele estar Quando o violão de fogão Entregue pra ele o seu caminhar Confia nele, sem dúvida Confia nele, sem dúvida Tudo ele fará Entregue pra ele Confia nele, sem dúvida Confia nele, sem dúvida Fica nele, sem dúvida Confia nele, sem dúvida Música Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo vai te levar Muita, 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 muita Vai tecer o marão, é pra tecer de lá da glória Escolha o indicado, esse é o Deus que vai dar glória Polho de fogo, sapato de fogo, vai o retorno Vai tecer o nível, arcângelo em terra Vem, 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 Vai descer, vai descer o marão Esplandei sem curar a glória Glorificado, esse é o Deus que dá a glória Foi de fogo, trabaço de fogo, dando o renovo Vai descer o céu, acanjo de Deus A triunha de fogo vai brilhar, é o seu lugar Ele teve uma que virar, que vira o fogo vai lutar Ele chegou na terra, ele chegou para lutar Vai descer o céu, acanjo de fogo vai brilhar Ele teve uma que virar, que vira o fogo vai brilhar Ele chegou na terra, ele chegou para lutar Deixa a Deus riar, deixa a Deus riar Quando me falo, vou exerente Quando me falo, quando me falo, quando me falo Quando me falo, quando me falo Quando me falo, quando me falo, quando me falo É só você prolificar Quero poder sobre a igreja Quero poder popular Quero poder sobre a mocidade É só você prolificar Mas o que não é meu Deus? Quem impedirá o que não é meu Deus? Quem impedirá o que não é meu Deus? Quem impedirá É só você Caluca Deixa Deus falar Deixa Deus criar Deixa Deus falar Deixa Deus abrir Oh terra, terra, terra Pode tudo contemplar Esse animarão Vou pegar a espalha Deixar o que não é meu Deus? Quem impedirá o que não é meu Deus? Oh terra, terra, terra Não é meu Deus Que poder sobre a igreja É só você prolificar Eu vou ser feliz É só você Oh, 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 oh Mas o que é possível Pra que ele me fez? Porque o céu está Ainda do rio, o povo vai Quem não é batizado Deus vai batizar Quem não fala em mistério Hoje vai falar Vai, glória, vai glória Por mim? Glória, glória Jele Ele vai, glória Vamos comer Vamos comer Ou seja E em mistério Tal, o pessoal está Boa, oh, oh, oh Terra, é o mundo que faz isso, gente é o tão O seu mundo que tem muita renovação Quando o nosso mundo, o nosso mundo vai dar a terra O nosso mundo, o nosso mundo, o nosso mundo, o nosso mundo É o mundo que vai ser feito, gente é o tão É o mundo que vai ser feito, gente é o tão Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. 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 Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor.